Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Laisley aqui no canal Todas Geek pra fazer minha última review e análise sobre a temporada de entrevista com vampiro. A gente terminou a série, a série saiu com 7 episódios e temos uma grande ponta para a próxima temporada que já tá renovada. Eu quero muito comentar com vocês sobre tudo que eu achei dessa temporada, mais um final explicado que a gente pode ter para a próxima temporada, já que nós temos um super gancho e já está renovada. Antes, se inscreve no canal, dá o seu like no vídeo, comenta o que você achou de entrevista com vampiro, a gente vai falar muito sobre essa série e bora lá falar sobre o episódio 7 de entrevista com vampiro. Primeiramente, a gente continua essa entrevista do Daniel junto com o Louis. E, cara, desde o primeiro episódio a gente tinha um personagem ali sondando toda aquela casa de Louis, que era o Hazit, que ficava aquela coisa assim, o que é esse cara e tal? Mas tudo bem, parecia ser uma pessoa, um servo ali para ele, mas agora a gente entende tudo. E eu não vou dar muitos rodeios aqui, porque esse é um personagem importante, mas ele é a ponta solta para a segunda temporada. Então, antes, eu vou começar a falar sobre essa conversa dele com o Daniel, que é o quê? O plano para ele e a Cláudia matarem o Listar. E o Listar, ele é um monstro que a gente já percebeu durante todos esses episódios. E a Cláudia, cara, a Cláudia que evoluída, amadureceu demais durante um tempão aí, desde o momento que ela entrou nessa série, né, durante esses episódios. E ela foi muito clara e simples, né? E chegou num momento nesse episódio que é da gente saber como se mata um vampiro nesse universo. E aí, obviamente, que não é com cruzes, não é com estacas no peito, mas aqui a gente vê várias formas de estabilizar um vampiro. Por exemplo, quando ele fala sobre envenenamento. Mas, de fato, a gente tem aqui um plano muito bem elaborado pela Cláudia. E estratégias é sempre muito bem-vindas. E a Cláudia pensa e sabe que a melhor maneira é esse envenenamento através do sangue. Então, o que ela vai fazer? Olha, gente, pra isso, vamos dar um jeito. E sempre ali na combinação de pensamentos dela com o Louis, que é a única coisa que eles não têm, né? E aí, ela fala assim, ó, vamos sair daqui. A gente vai fazer uma festa de despedida. Vai chamar muitas pessoas. A gente vai envenenar alguns. E aí, o que vai acontecer? O Listar, ele vai morrer, né? Esse é o plano pra matar um vampiro. Claro que tem decapitação. E aí, esse plano inicial acaba dando pra série e pra esse último episódio uma cena icônica e bem sangrenta. E, na verdade, é um jantar de sangue onde todos eles vão comer. Eles fazem jejum pra poder comer bastante. É tipo, a gente, vamos pro churrasco. Vamos ficar sem comer o dia todo pra comer muito no rodízio ou numa pizzaria. Enfim, e aqui, nesse caso, é isso que acontece. Só que, Louis, ele se permite apaixonar de novo. Louis, você me tira muito do sério. E aí, é onde as coisas começam a dar um pouquinho erradas. Mas, aqui no caso, o Listar, ele é um cara muito, muito, muito perspicaz. E aí, nós temos uma outra personagem, que é a Antoniette, que ela é transformada em vampira. Obviamente que o Listar, ele não seria o cara pra fazer as coisas assim, ai, tudo flores e tal. Ele não é facilmente enganado. E aí, ele deixa a Antoniette pra ser a espiã e ficar de olho em todo o plano da Cláudia. Só que a Cláudia foi muito mais perspicaz. Ela deixou, tinha um, 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 os gêmeos e um deles estava envenenado. Mas, aí, o que que acontece? Ela deixou outra pessoa que ela tinha certeza que o Listar ia ser envenenado por ele. E foi isso que aconteceu, né? Depois daquela matança toda, ele conseguiu ser envenenado e parou de respirar. Só que, maravilhoso. Aí, volta, tudo normal, aquela conversa e entrevista junto com o Daniel e também o Louis. E o Louis fala que foi isso que aconteceu. Só que o Daniel dá todas as respostas e ele fala, cara, você não conseguiu matar ele. Porque depois ele diz que, claro, Antoniette foi morta pela Cláudia. E aí, Louis não conseguiu queimar o corpo do Listar. Então, provavelmente, sim, ele está vivo. Claro, obviamente, está vivo. Porque o amor do Louis seria tão grande a ponto de deixá-lo, ele morrer. E ele não teve essa coragem. Então, nisso, o que que aconteceu? Será que ele deixou de amar o Listar? Ficam aí algumas dúvidas pra mim, por exemplo, sabe? Então, a gente já entendeu a maneira de matar um vampiro. E aqui, nesse caso, fica aí a única maneira de realmente você saber que vai deixar de existir. Que é você queimá-lo, queimar o corpo. E ele não conseguiu fazer isso e não deixou a Cláudia fazer isso. Aí que é mais problemático. E, obviamente, que a Cláudia fica muito brava. E aí tem a questão lá dos lixeiros. E o Daniel fala, cara, você, obviamente, deixou porque você quis, né? O seu amor não te deixou queimar esse cara. E aí, ele vai conseguir sobreviver se alimentando de sangue de ratos. Que é onde está o corpo lá do Listar. Então, provavelmente, ele sobreviveu. E aí, a gente tem um gap muito grande. Porque, depois disso, a gente começa a entender. Porque o Daniel, ele é muito ríspido nas perguntas. Isso a gente viu desde o primeiro episódio. Mas, esse personagem que estava despercebido, mas ali fica na desconfiança, que é o Hazid. Ele se mostra ser uma pessoa muito mais do que um cara que está ali cuidando do Louis. E, sim, o Louis conta que ele é um dos vampiros mais fortes. E, na verdade, um dos mais poderosos, a gente sabe que é. Que é o Armand, o amor da vida dele. E, na verdade, o verdadeiro amor do Louis. E aí, me dá muitas perguntas para a próxima temporada, né? Nós já temos aqui um final sobre o que aconteceu. E eu gostei bastante, porque teve bastante plotes durante esse episódio. Plano da Cláudia, depois não deu certo. Depois veio o Listar. E depois veio mais o plano, que é alguém que ela conseguiu envenenar. Depois volta e, tipo, matou o Listar. Não matou, não. Ele foi jogado lá no lixo e vai ser voltado à vida. E, né? Um imortal só vai deixar de ser imortal, realmente queimado. Mas, ele vai conseguir tomar o sangue dos ratinhos e vai sobreviver. Mas, como chegamos a esse ponto de Armand? Onde que Armand entra nessa história? Esse é, definitivamente, um ótimo Cliff Ranger para a próxima temporada. Que é aquele ganchinho que a gente deixa para o próximo episódio ou para a próxima temporada. E aqui ficam algumas dúvidas. Como, até que ponto, a pessoa consegue chegar num nível de poder de um vampiro. Por exemplo, Louis acho que não voa ainda, né? Será que tem uma certa idade para poder voar? Porque a gente descobre que o Armand, ele voa também, assim como o Listar. Então, parece que ele é mais poderoso. Será que nesse meio tempo essa história ainda vai ser contada, obviamente, que vai continuar a entrevista? Mas, nessa segunda temporada? Cara, eu estou pensando aqui, falando aqui com vocês. Mas, é muito boa essa série, é maravilhosa. Eu amei. E acho que o desenvolvimento dela é muito, muito, muito interessante. Eu amo série de vampiro. Acho que essa é a melhor série de vampiro do universo, assim, série até agora. Vocês sabem que eu sou muito fãs de coisas de vampiros e tal. Mas, uma série muito bem desenvolvida é o que me deixa super feliz. Se tiver algum ponto que eu não comentei aqui com vocês, comenta que a gente vai falar sobre essa série. Se inscreve no canal, dá o seu like no vídeo. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.